e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e galera o vídeo de hoje tá muito especial para você está bem pensado tá com muito carinho para vocês aqui tá galera hoje não vai ser vídeo de custos rumos vamos dar uma paradinha nas custos rumos por enquanto tá mas semana que vem agora a partir de segunda já vai ter vídeo de ruim para você beleza mas hoje aqui vamos fazer um vídeo especial tá eu já fiz vídeo sobre essa essa opção como vocês estão vendo já no título aí que é de como vocês terem o google assistant agora galera funcionando no android marshmallow no android lugar e no android óleo tá galera então tá tudo atualizado aí para você está tendo acesso era galera vamos dizer que vinte por cento vai funcionar sem root e oitenta por cento com root tá isso é o que vai ser uma pena mas boa parte do dos que me seguem aqui no canal é eu gosto muito de custos rumos etc então já é bem ciente com é como é que eu posso ver para vocês com o root tá galera mas enfim antes de nós darmos início a esse vídeo continuando falando sobre o tutorial que pediu o salve aí para vocês se inscrever aqui no canal se você chegou aqui de paraquedas é novo no canal então se inscreve aí deixa teu like que isso me ajuda muito tá e quem já me segue não esquece de também deixar aquele like para favorecer aqui e comentar embaixo que isso me ajuda também para caramba pois eu sempre disse sempre disse sempre digo o youtube do algoritmo e agora só tá notificando a galera que tá interagindo com o canal tá então mas antes de continuarmos mais uma vez vamos mandar o salve para a galera que pediu salve no último vídeo se você quer que esquece eu salve aqui então vocês vão fazer só o seguinte comentar aí vai tá para vocês aí hashtag salve no próximo vídeo beleza vocês comentando com essa hashtag vocês vão estar aparecendo aqui ok bem aqui temos esse help maio não sei como é que se pronuncia tá não sei se é rique mei não sei não sei cara sei que você está aí com seu comentário aí então um salve para ti mano vamos ver mais alguém aqui deu o paulo ricardo santos um salve para esse mano aí também tá que sempre tá comentando nos meus vídeos o asma alves também um salve para ti mano vamos mesmo mais alguém aqui tio nick meu parceiro meu amigo um salve para ti mano deixa eu ver mais alguém aqui o maxuel barino um salve para ti também mano outro aqui o que é o gd um salve para ti parceiro vamos ver mais alguém aqui galera tem 80 comentário muita coisa danilo souza um salve para ti mano vamos ver mais alguém é o leandro lopes um salve também mano que pediu aqui vamos ver mais alguém aqui cara que eu mandei ele completar com a hashtag aqui o matheus batista mas não sabe para ti mandar a próxima comenta com a hashtag tudo junto beleza é o carlos alberto pediu um salve também então sabe aí mano vamos ver mais alguém aqui e por enquanto essas foram pessoas que pediu salve no próximo vídeo também não posso me esquecer o salve da minha princesa que ela sempre pede eu deixo ela sempre no vácuo que é da minha esposa lúcia sanz então salve para ti meu amor e não esqueça de comentar no próximo vídeo viu a você comentou beleza então vamos lá galera tá aqui com com é falando aqui comigo interagindo tá é como vocês estão vendo o comentário chegou aqui mas tá errado em comentar com a hashtag completa mais um salve para ti bem galera vamos deixar de blá 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 de resenha e vamos ao interessante galera já precisar ir nas suas configurações tá uma coisa bem simples e vocês vão aqui na aba de segurança 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 galera eu estou com android óleo 8.1 para provar para vocês que está funcionando já no android óleo tá galera tá tudo ok vocês vão ver aqui na aba de segurança e vocês vão habilitar as fontes desconhecida tá o bom eu encontrar aqui galera e a gente confiança a galera mas você sabe a habilita a fonte a fonte desconhecida aqui no óleo não tem a eu esqueci de dizer isso aqui mas não óleo não tem a aba dedicada de fontes conhecidas como você instalar o aplicativo se for de fontes conhecidas fora da loja da google play ele automaticamente aperta se você quer instalar um aplicativo fora da loja então ele não tem a minha dedicada aqui mas quem usou no lugar e o marshmallow vai ter aba aqui na segurança para você estarem habilitando as fontes desconhecida beleza feito isso que vocês vão baixar o aplicar isso agora vai ser o método sem root vocês vão baixar o aplicar tá vou deixar na descrição do vídeo para vocês vocês vão instalar esse aplicar agora bem simples aqui esse aplicar aqui do google assistant aí como estão vendo já aparece configurações aqui para instalar fontes conhecidas então por isso que não tem é a opção dedicada tá galera ele vai perguntar ele perguntou e aqui eu já posso estar instalando tá então vamos instalar aqui galera vocês estão vendo essa interface aí estou com a interface do android p tá isso eu vou trazer o próximo vídeo para vocês a interface do android p muito muito legal tá me pediram então o próximo vídeo trazer para você beleza para feito isso vocês não concluído uma coisa bem simples da galera vou gravar hoje até o celular aqui eu acho bem mais prático tá vai ficar também sensacional então vai aparecer o aplicar para vocês aqui então vocês vão abrir tá galera lembrando que o aparelho só tem um giga de ram o moto g2 tá a galera é o aplicativo do google sempre pergunta é manda um recado que é tem que ter no mínimo que é um giga e meio de ram e tal e tal no meu funciona tranquilamente tá mas se no seu caso não funcionar aí eu sugiro vocês usar o método root como vocês estão vendo já está aqui aguardando então dá um próximo aqui e para vocês verem que já tá funcionando galera eu não vou conseguir usar o microfone ou o microfone perdão porque eu estou usando aqui para gravar a tela então você também já deu certo na minha minha mão já veio já vem com acesso ao assistir mas como eu atualizando o aplicativo do google é muito essencial você estar com o aplicativo do google atualizado e você ser um testador beta rodrigo como é que eu faço para ser um testador beta é bem simples vocês vão abrir o seu google né e vocês vão deslizar até embaixo e vai ter que ser um testador beta então vocês clicam para ser um testador beta e sair do aplicativo depois de uns 5 minutos vocês voltam que vai ter já atualizações do google beta beta para vocês então vai ser bem mais fácil de conseguir é o acesso ao google assistente sem precisar de root tá galera se até agora não deu certo para você então vocês vão precisar de uma seguinte coisa galera do magisk já fiz vídeo do magisk aqui no canal se você não sabe como é que se instala vai estar aparecendo no card para você aí agora para você tá vendo como é que se instala o magisk no seu aparelho tá galera e como eu estou vendo aqui no magisk vocês tem umas abas de módulo tá você também vocês vem baixar e vai ter vários e vários módulos para você tá passando usando seu aparelho e ela é bem semelhante ao exposo tá ele funciona tanto nas duas formas quanto para é para o gerenciamento de root como vocês estão vendo aqui o super usuário para estar gerenciando o mesmo aplicativo root tanto para também baixar módulo para também está ativando tá galera vocês vindo aqui em baixar vocês vão conseguir achar o módulo é que eu quero que vocês instalem para ter acesso ao assistente a sua mão não tem o acesso ou só para ele não tem acesso ainda com esses e você conseguir após ter instalado o magisk no seu sistema beleza então vocês vem na opção de módulo aqui tá no módulo vem nesse mais um aqui eu vou deixar esse zip path para vocês aí para você estar baixando tá na minha aba aqui de download e como estão vendo tem esse zip path aqui ó a 10kb galera bem pequeno mesmo google assistam vocês estão vendo vocês vão selecionar ele e vocês vão clicar em abrir então ele vai estar instalando para vocês aí já já instalou tudo ok galera pois isso é só você está reiniciando agora vocês virem que apareceu é um feio de aqui galera porque apareceu essa falha porque eu já tenho já no meu aparelho o acesso ao google assist então não há por que ele instalar tá mas para vocês aparecer reiniciar que vocês reiniciam seu aparelho e vocês vão ver quando vocês abrir o apk você voltar com acesso ao root galera bem simples bem simples mesmo tá galera vocês viram agora como foi simples ter acesso root tanto no android marshmallow no 6.0 ou 6.0.1 no android 7.0 7.1.1 ou 7.1.2 e no óleo 7.0 ou 8.0 ou no 8.8.1.0 então nessas versões aí vocês vão ter acesso ao google assiste como vocês estão vendo aqui muito mas muito sempre vocês têm acesso né só vocês fazerem o método aí ver o vídeo como é que se instala uma gente que você não tem o seu aparelho mas antes faça o método sem root com ensino bem no começo se nada funcionar então vocês tentam um médico um método com root que é 100% mais confiável vocês conseguirem tá se não conseguiu é só se esperar atualização via outra da google para você ter acesso ao assistir no seu aparelho tá galera então esse foi o vídeo de hoje é a pedido do gabriel que me pediu muito fazer esse vídeo então espero muito que vocês tenham gostado de todo o coração vocês gostarem continue deixando aquele like aí se você não deu seu like ainda comenta aí embaixo se não comentou o que achou do vídeo tá galera então espero vocês na segunda-feira com mais vídeos de custos rums tá um forte abraço e fala